Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é o Godus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mas antes de começar aqui o vídeo, vocês já devem ter lido aí o tópico né É como pegar ouro aqui no Guardians of Cold ou como farmar ouro Ou como vocês farmarem folhas de ouro, né, folhas de prata e afim, né Mas vamos que vamos, eu só quero agradecer aqui aos 7 mil inscritos Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Nossa, ficou tudo bugado, mas vai assim mesmo Finalmente ficamos aí acima dos 7 mil inscritos no canal Godus Oficial Muito obrigado galerinha Conseguimos alcançar a meta aí dos últimos 130 que faltavam Ou 100 no caso, né E vou mandar um salve aí agora especialmente Vai que você aparece aqui Posso fazer isso em todos os vídeos, não sei Em breve também teremos a live aí de abertura do New World Faltando aí 4 dias, né 4 dias ou 5 dias? 5 dias, né Tem 1, 2, 3, 4 Terça-feira a 1 hora da tarde mais ou menos Ou é dia... não, acho que é terça-feira dia 20 Enfim Bom, quero mandar um salve aí pro Will Black Music Rádio Estúdio 3 Terminator Games Davidson Carlos Tom Andrade, tamo junto Lidio Salvatore Lidiane Peliciano Ribeiro Oliveira Underline Gamers Ju, faça você mesma te joga Nana Rodrigues Que são os últimos inscritos aí do canal Estão passando aí na tela É muitas pessoas aí fazendo parte desse canal lindo e espetacular aí Espero que logo logo os 10 mil inscritos venham aí também, né Estamos quase chegando aí Para cima dos 7 mil... dos 8 mil, né Sabe aquela do Vedita que é mais de 8 mil Então vamos lá Chega de enrolação Vamos começar aqui E vai ser um vídeo mais rápido Por isso que eu dei essa enrolada Nossa, tá meio que atrapalhando aquele FPS ali, né No cantinho Quero ver se eu ajeito ele num futuro longínquo Por conta do... do New World Vou deixar ele configurado mais para o New World Né, e não para... Antes eu tinha configurado ele para o modo geral Usão assim do League of Legends Enfim, vamos lá então Deixa eu abrir aqui o pacote Galera, na verdade é muito simples Vocês vão abrir aqui a bolsa de vocês Vão vir aqui em aprimorar E daí aqui em folha de ouro Pronto, acabou o vídeo, é só isso Na verdade é como que você consegue a folha de ouro Bom, para você conseguir fazer gold Farmar gold Né, essa foi uma pergunta que me fizeram aí No... No vídeo Deixa eu só ver qual que é o vídeo aqui Lembrei Que é no vídeo lá Do... Como fazer o manto do Lorde Scarlete Quem mandou foi o Alex Souza Um salve aí para o Alex Souza, né Porque ele perguntou como fazer todos esses 50 milhões de gold E olha que engraçado Eu já tenho 38 milhões aqui de novo Ou seja, lá naquele vídeo Provavelmente eu fiquei com uns 15 mil Ou zero, né Na verdade eu acho que eu fiquei com zero Eu zerei E agora eu já tenho aí praticamente de novo Isso porque eu tive que gastar uma grana aqui Para fazer o set vermelho, né Mas vamos lá Então assim O método mais fácil É você Né Um cash Entendeu? Você vai colocar cash aqui E você vai trocar a folha de ouro aqui É o mais fácil e prático possível Tá Mas aí Você tem aqui Outros métodos Que seria ir para a terra do tesouro Né Que é conseguindo prata E ouro Que é aqui, ó Quando você vai fazer aqui a atividade Né Disponível Que eu tenho aqui a 95 de atividade Né Que são esses pontos combinados aqui em cima E aqui dá muita barra de ouro E dá muito Não é que dá muito Dá mais ou menos uns 500k de prata E uns 500k de ouro Tá Mais ou menos Tá Mas o melhor jeito É o vender, galera Sim, você vai no mercado E você vem aqui Mesmo que o item esteja vencido Você dá um listor de novo Teve item que eu deixei 3 semanas vendendo Hoje também Ah, onde é que você consegue esses itens para vender? Poxa, gente É muito fácil É só você e a Lune que faz as missões Né Você vem aqui no personagem que faz as missões aqui, ó Que é o Nassami, né Que é o reino dos equipamentos Faz aqui a cidade No meu caso Eu já tô level 70 Então se você tá level 7x mais Você vai fazer aqui 6, né Todos os dias Porque uma Você tem que fazer O refeitório da guilda lá Né Que é a janta lá da guilda lá, né Que é um evento que tem aqui pra você Que é o banquete, tá Nossa, janta da guilda, refeitório É banquete da guilda Tá tudo atrapalhado hoje Desculpa, gente Então se é meu remédio Meu TDA, H Tá batendo forte Então você sempre vai ganhar um Né Ele vem aqui no e-mail Ah, agora não tá mostrando Que legal Quer ver? Momentos Não Gerenciar Hum Não, mas Ele vem aqui nas cartinhas Que estranho Agora não Porque sempre aparece aqui no No amigos, né Aí tá tipo uma cartinha assim Pra mostrando aquilo que eu ganhei Só que agora eu não consigo Mostrar pra vocês Essa cartinha Quando chega aqui Do meu personagem Infelizmente não vou ter como mostrar Mas é algo parecido Com esse lembreto Que tem no jogo aqui todo dia Vale lembrar também Que se você der like Aqui nesses personagens São 5 likes E você ganha 10k de prata De folha de prata Né E também aqui nesse baúzinho aqui Você ganha prata também Nessa caixinha aqui Tá vendo? Ou seja 10k de prata Ah, é pouco Mas às vezes por 10k Você não consegue comprar alguma coisa Na caça ao tesouro Que é aqui na Na parte dos duendes Você também vai ganhar Prata, ó Então você também consegue Ganhar a folha de prata aqui Isso é bem legal Você vem aqui e resgata Aqui se não me faz a memória Você só ganha Outros itens E ganha diamante vinculado Ganha Cristal azul celeste Ganha também aqui O orvalho De rerolagem, né Aqui você não ganha ouro Se não me falha a memória Mas ganha prata Né Que tá E XP também Beleza? Então isso dali é bem interessante Ah, mas eu tenho aqui os créditos Eu posso trocar por algo aqui? Cara, o mapa do tesouro O mapa do tesouro Você pode conseguir ouro também E prata Tá? Mas eu não recomendo Que vocês comprem o mapa do tesouro Tem um outro mapa Que é o mapa melhor Que dá também pra vocês conseguirem Juntar uma parte deles Deixa eu ver se eu tenho alguma parte aqui Que é tipo uns quebra-cabeça Parecido com o fragmento do diabo aqui Mas não é esse, tá? Eu já fiz as missões, né? Então eu vou desmantelar isso daqui Antes que eu esqueça Claro que eu não vou esquecer, né? Então Você pode vender essas pedras aqui também Tudo que você conseguir Ver escrito tenda Por exemplo Eu vendo muito Essas comidas aqui, ó Eu venho aqui em tenda E consigo ouro Ah, mas é demorado? É Entendeu? Pra você conseguir a quantidade de energia necessária Mas ó Aqui eu vou ganhar 100k, ó 180k Posso vender esses itens aqui, ó Cada item é 400k Mas o jogo Ele tem uma taxinha Provavelmente você vai pegar 390k 380 Que são esses itens aqui, ó Que você junta Pra fazer um mapa do tesouro Esse mapa do tesouro vermelho Ele tem chance de dropar Ouro E itens que você vai vender aqui Né? Por muito caro Por exemplo Ah O jeito mais fácil É você vender Equipamento vermelho Que é questão de sorte Tá? Que é fazendo as missões ali Na terra dos equipamentos Você pode vender também cobre Tem gente que compra o cobre aqui Que é desmontando os equipamentos, né? É Você pode fazer as poções E vender as poções Os alimentos, né? Pode vender também Itens relacionados à montaria Tudo isso daqui você vende por folhas de ouro, tá? Aqui os trabalhos, ó Caixa coral Relógio Então você só vende, cara E espera E tem a sorte de alguém comprar Essa escama do dragão aqui É um negócio bem raro No entanto que não tem ninguém vendendo ela Né? Mas o pessoal também Quando dropa consegue, né? Aqui, ó Tem o dragão da gema Que é visual Né? Dá o visual épico do dragão Fada Dragão de gema E ativa novos efeitos de habilidade Bônus de aptidão Vida E defesa Mais É 100 Só que ele custa É 16 milhões Né? 16kk E eu, nesse momento Não posso comprar isso daqui Né? Até porque Isso daqui Se não me falha Memória É só uma skin Entendeu? Isso aqui Dá o visual épico do dragão de gema Dragão de gema E ativa novos efeitos de habilidade Essas roupas aqui, ó Você pode comprar E você vai vir aqui em traje, ó E elas dão poder também, entendeu? Algumas dessas daqui Você vai comprar os itens pra fazer Agora Tá tendo Um evento ali Né? Que dá pra pegar essa armadura dracônica aqui Mas é em evento Porque Alguns eventos também Eles dão Folha de ouro Tem eventos que não dão folhas de ouro E tem eventos que dão Tá? Então tem essas questões aí também Né? Esse daqui Da gema Vamos ver aqui, ó Se você clicar aqui, ó Ele tem a porcentagem dos itens Vamos ver se algum desses daqui Dá Dá Folha de ouro aqui Aqui, ó Folha de ouro Tá vendo? Então se cair nesse quadrado aqui Tem 30% de vinho Baúzinho de ouro Tá bom? Ou Ou esse daqui, né? Tem a bolsa E tem o baú de folhas de ouro Então é outro método Eventos também Você ganha Folhas de ouro, tá? Ó É esse mapa aqui, ó Mapa do tesouro antigo É nele que você consegue Seda escarlate Ou qualquer item em vermelho Mas a chance é bem baixinha De conseguir, tá? Aqui, ó Recarga também, ó Da folha de ouro Tá vendo aqui, ó Se você fizer recarga Então assim O pessoal me perguntar Mas como é que você conseguiu tanto? Eu, no caso Tive sorte Sério Ah, tem que coletar 10 Pra você pegar o O dragão fada, aí, ó Tá aqui, ó Colete 10 orbs do dragão Para invocar Caramba Então tá bom, né? Dragão de gema Eu não sei se esse Se esse dragão fada é montaria Porque eu não vou gastar 16 milhões nisso, né? Ou se ele é Só dá aqui, ó Dragão gema, então Né? Enfim É dragão de gema Que geralmente o mascote Quando tá aqui no detalhes Né? Já falando do evento, ó O dragão fada é diferente, ó Tá vendo, ó Dragão de gema é uma coisa E dragão fada é outra coisa Até porque, né? O evento não Não deixaria as pessoas ali, né? Geralmente vem aqui, ó Mas acho que não E não tem Enfim, eu não vou me atentar muito a isso Mas A princípio é isso, galera É... Eu sempre tento fazer Eu venho aqui na guilda comercial Ó, já vendi, ó Tá vendo? Eu acabei de colocar pra vender Já vendi, ó Vendi uma Daqui a pouco eu vende outra Então é muito fácil Esse item aqui, ó O orb do mago, ó Vale 6 milhões, ó Ou seja, 6kk e 900 Vou listar pra vender Daqui a 1 hora mais ou menos Que é onde ele aparece aqui no exibir item Que é esse cara aqui, ó Ó, daqui 2 horas Esse é o meu que eu acabei de colocar Eu vou saber se eu vendi isso daqui ou não Tá bom? Porque eu não tenho como saber, né? A não ser que a demanda por itens de mago Esteja muito alta Mas... Daí tem que dar uma olhada aqui, ó É a arma, né? É o orb Vamos colocar aqui pra de mago Ó, do 70 É, pelo jeito Ou é a arma secundária Eu acho que podia ser a arma secundária, né? Que é um orb, né? Ó Não tem aqui, então Provavelmente eu vou vender muito rápido Porque não tem o item aqui do mago Do mesmo jeito que o item parqueiro Também não tem, ó Os equipamentos aqui A secundária do... Ah, já tem, ó Por 8 milhões, ó Tá vendo? Então eu vendo aquela lá Pra poder comprar a minha É assim que eu faço Por isso que eu consigo ter os itens quase full vermelho Ah, mas quanto tempo leva pra você juntar 50 milhões? Eu levei um mês Jogando 3 horas todos os dias Pois é É triste? É lamentável? É complicado? É, faz parte do jogo? Faz Entendeu? É tempo A não ser que você põe em cash Daí é mais rápido pra você conseguir gold no jogo Tá? Então essas são as maneiras que eu achei Pra conseguir farmar ouro Tá? Não tem É... Tipo, caminho Não tem atalho Né? Infelizmente não tem atalho É só na... Nessa... Nessa velocidade mesmo Tá bom? Então tudo que você ganha do jogo E conseguir colocar na tenda Se você tá precisando muito de dinheiro Cara, faça Entendeu? O principal é você clicar aqui Em habilidade, vida E fazer aqui as poções E colocar a poção lá pra vender Colocar os alimentos Eu vendo a parte do cozinhar aqui, ó Que são as comidas, né? Isso daqui é um negócio que pode vir a te dar muito dinheiro Porque você cozinha, né? E que nem aqui, ó Eu gasto vigor Eu ganho uma certa quantidade de vigor por dia Eu acho que eu ganho mais ou menos uns... Sei lá, uns 800 de vigor por dia Eu não lembro Porque tem que ver aqui, ó Na questão de atividades, né? Então... Vai fazendo aqui todas as atividades O próprio jogo tem que ter recompensa com o vigor Não sei a quantidade diária Mas quanto que nem aqui Eu tenho essas missões pra fazer aqui, ó Guerra das Plans tem que fazer 6 Invasão das Feras tem que fazer 3 Que eu não fiz ainda Aí eu coloco aqui Formo equipe Combino automático Daqui a pouco vai pra alguém lá Atacar e pronto Mas é assim, galera Não tem segredo Fazer ouro dentro do jogo Assim, fazer gold Farmar É... Com o mercado Com as comidas, cara É questão de tempo Você não vai conseguir 50 milhões A não ser que você seja cash Tá? Em uma semana de servidor novo Entendeu? Isso é meio que impossível Né? Mas, enfim Eu não sei quanto tempo vai dar Desde o último... Desde o último vídeo Mas que nem eu falei pra vocês Pelo menos 3 itens Vermelho Né? Do... Da quest aqui Do reino dos equipamentos Da cidade de lava Eu consigo dropar em uma semana Entendeu? É basicamente assim Eu dropo um item A cada 2 dias Basicamente Entendeu? Uma semana tem 7 dias É A cada 2 dias Eu dropo um item Vermelho Pra poder vender no leilão Então Digamos que eu faço ali 7 milhões Né? A cada 3 dias Entendeu? Mas isso meio que na sorte Tá? Teve semana que eu não dropei na hora Falei Ô, tá ruim Não consegui dropar nada Porque eu precisava de grana Pra poder comprar Os outros itens Pro meu site vermelho Que agora falta só o colar Aqui da profundeza E ao Java da Melu Eu acredito aqui Que eu vou fechar Que sendo fria conta Uns 600k de poder Né? Chorando Ficou muito engraçado Esses itens aqui Mas tem que desmantelar Não tem o que fazer Pra conseguir espato E cobre Aí vem aqui Organizam Esse item aqui Eu não vou querer Já vai pratendo 2 Beleza Alguém vai lá comprar Esse item eu também não uso Tem gente que usa Esses itens aqui Pra fazer as missões Lá do barco Tá? Ah Missão de caçar o tesouro Ela também dá ouro Tá? Aqui ó Ela dá folha de ouro também Esqueci de falar De mencionar isso Né? Essa caça Missão da caça recompensa Não é todo mundo Que consegue entrar Ou que consegue Né? O scroll pergaminho De caça recompensa Então você precisa deixar ali É Pra ingressar Em outro grupo Essa Essa roleta Que tem aqui também Ó Essa tesouro da luz Ela também Dá prata Né? E também as vezes dá aí É um ourinho pra você Então Né? Você pode girar Ela aqui ó Deu folha de prata Ou seja É outro jeito De você farmar também É Aqui na guilda Você pode trocar Seus pontos Na Aqui em benefícios É Loja da guilda E aqui ó Bolsa de prata Você troca emblema de guilda Tá? E você pega Bolsa de folha de prata Aqui que você vai precisar Pra usar aí Pra outras coisas Essa Às vezes falta prata Pra mim Pra upar skill Por exemplo Né? Mas aí você tem que ver aí O que que é teu O que que é teu Aqui também ó Com o diamante vinculado Você consegue um milhão De folha de prata Eu comprei Nas primeiras Nas primeiras semanas No primeiro mês Eu sempre comprava Um milhão de folha de prata Porque eu precisava ter Muita prata Pra tá upando habilidades Né? Que é convertendo aqui ó Que é resgatando o XP Por habilidade Então eu venho aqui Troco Eu vou aqui colocar Na minha skill aqui Pra poder ganhar um pouquinho Mais de poder É ruim É É o básico Fazer o que? Faz parte Entendeu? Você precisa ter aí Os pontos Pra você ser um jogador Aí E colocar certinho Nas suas Nos seus ranks Aí nas suas habilidades Né? No mais No mais é É isso Beleza Então tá aí A metodologia Que eu uso Pra poder É Pra poder fazer aí O meu personagem Com ouro Aí E também Seja com folhas De prata Eu sempre deixo Uma quantidade aqui Né? Pra poder comprar Um item de emergência E tudo mais Ah, mas vale a pena Pegar o anjo Que é com essas penas Aqui por folha de ouro Gastar folha de ouro Nessa porcaria aqui Eu não faço Eu não faço Tem gente que faz Eu não Então o anjo Pra mim Sobre mascote Eu ia fazer um vídeo Só sobre mascote Mas enfim Eu tô usando Esses mascotes aqui Eles são bem úteis Pra mim Então por enquanto Estão bem equilibrados Aqui Eu descobri Eu descobri Que não precisa Buffar todos Esses outros Aqui da matriz Porque eles já Vêm com um determinado Level Na matriz Né? Mas isso daqui Eu vou deixar Pra talvez Fazer Pra outro vídeo Né? Por enquanto Eu só deixo Os mais fortes Aqui no rolar De novo Que eles consomem Orvalhos Só nos que eu uso Com mais frequência Pra dar um pequeno Poder no meu personagem Aqui tem os bonecos Pra acender Acho que eu falei O que eu lembrei Né? Se alguém quiser Listar isso daí No vídeo Pode ficar à vontade Eu tentei fazer aqui O que eu lembrei Mesmo O que é o meu melhor Aí pra questão De ouro Aí tem outros eventos Também que dão Folha de ouro Tá? Tem outros eventos Aqui como Por exemplo Eu não vou lembrar De cabeça Mas que nem tem O qualificador de erudito Tem o tumulto das feras Tem o curra galinha É Todos esses eventos Do calendário semanal Também Dão uma quantidade De prata E uma quantidade De folha de ouro A questão é O quanto que você vai Aguentar segurar aquilo Pra comprar os itens Que realmente importam E não adianta Vocês compararem Uma conta Que começou Faz pouco tempo Com uma conta Que já tem 3 meses 6 meses De jogo Um ano de jogo Entendeu? Ah, mas vale a pena Juntar ouro Em servidor Novato Em servidor Cara Os itens são mais caros Se você tiver a chance De dropar Que nem Eu jogo no servidor S1 Se você ficar no servidor S1 Você pode comprar Itens mais barato Entendeu? Fazer todo o teu Teu começo De 7 itens Ali do 70 Muito mais barato Porque o pessoal É muito forte E é muito rápido Pra você Upar de level Entendeu? Porém tem gente Que não gosta Dessa mecânica Dessa metodologia Então Cara Tipo Faz parte Tá ligado? Então eu não tenho Muito o que falar Assim Ah, não faça isso Entre no servidor Lá 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 Né? Porque não é assim Que funciona Entendeu? Simplesmente Não é assim Tem gente Que vai se dar bem Em servidor novo Tem gente Que vai se dar bem Em servidor velho Antigo Mas É uma questão De paciência Missão Também tem as quests Que dão itens Também Isso é outra É outra questão Mas acho que é isso Galera Gostou do vídeo? Curta Compartilhe Se inscreve No canal Aí Né? Vamos rumo Agora aos 8 mil Próximo objetivo Aí Tá? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Ou a próxima live stream É isso Bora juntar Esse dinheiro aí Hehehe